Na aula passada, nós tivemos contato com dois dos principais movimentos de arte moderna no início do século XX, que foram o cubismo e o futurismo. A importância deles pode ser percebida através da influência que eles tiveram em praticamente todos os movimentos de arte dali para frente e também nos movimentos de design. Uma das características tanto do cubismo como do futurismo é a geometrização das imagens. Esses artistas, o Picasso, o Braque e os italianos, utilizavam muito estruturas geométricas para compor as suas pinturas. Essa influência, a gente já falou isso antes, vem lá do Cezanne. Então, era muito comum você encontrar quadrados, retângulos, cilindros, cones, esferas, para, junto com outras imagens, formar a imagem principal. Mas, diferente do que muitas pessoas podem pensar à primeira vista, os movimentos, tanto o cubismo como o futurismo, não eram obras de arte abstrata. Eles eram figurativas. É lógico que você pode encontrar algum trabalho ou outro onde realmente seja muito difícil encontrar referências no mundo real. Mas, tanto os artistas como a imensa maioria dos seus trabalhos diziam que eles faziam arte figurativa. Ou seja, mesmo utilizando estilos, imagens completamente fora do estilo naturalista, realista, vamos dizer assim, eles estavam sempre representando alguma coisa. Bom, só que isso é inegável que, em vários momentos, a arte, principalmente o cubismo, parecia realmente uma arte que não parecia retratar nada que a gente conhecesse. Então, essa influência, que vai começar a se espalhar daqui para frente, vai pegar os outros movimentos e aí a gente vai começar a ver que a arte vai dar um salto, vai dar um passo a mais nas suas novas estratégias, nos seus novos desejos. E esse vai ser os caminhos para a arte abstrata. Nós ainda não estamos na arte abstrata, mas nós já estamos começando a entrar em contato com movimentos, escolas e estilos e artistas que, aos poucos, abandonam a vontade ou a necessidade de representar algo do mundo real através de seus trabalhos e passam a querer representar algo completamente artificial, algo completamente fruto da sua mente, do seu desejo, sem que aquela imagem tenha qualquer referência com o mundo observável. Então, a gente vai ver agora um movimento de transição até a gente chegar na chamada abstrata. Desses movimentos de transição da arte figurativa para a arte abstrata, geralmente a gente começa falando de dois que são considerados quase que continuações do cubismo. Estou falando aqui do chamado orfismo e vorticismo. O orfismo vai ter sua origem na França, diretamente influenciado pelo Pablo Picasso, e o vorticismo vai ser uma expressão também na sequência que vai aparecer principalmente na Inglaterra. Inclusive, o vorticismo é considerado o primeiro movimento de arte moderna exclusivamente inglês. Bom, o fato é que todos os dois possuem muitas semelhanças, principalmente nas suas influências, mas também possuem características diferenciadas. Para a gente começar a falar desses movimentos, vamos focar nos nomes. No primeiro, o orfismo, ele tem esse nome em referência ao personagem mitológico Orfeu, que, segundo a mitologia, encantava os deuses com seu canto lírico. Esse nome veio a partir de uma exposição da Sextion d'Or, de 1912, em Paris, onde uma nova geração de artistas, acompanhados ali dos cubistas, apresentaram uma arte que o Guilherme Apollinaire, que eu já comentei aqui com vocês, o poeta, escritor francês, grande defensor das vanguardas, amigo do Picasso, um grande entusiasta do cubismo e um grande crítico da arte tradicional, ele, em seus textos, analisando essas novas obras de arte, chamou esse pessoal de cubismo órfico, com a referência ao Orfeu. De cubismo órfico acabou ficando orfismo, porque não é necessariamente uma continuação do cubismo, apesar de que a influência é inegável. É uma arte mais leve, mais colorida, mais lírica e bem menos sóbria, principalmente do que o cubismo analítico, que a gente viu na aula passada, que era mais ou menos também na mesma época. Então, esses novos artistas, gostando de trabalhar mais com as cores, acabam chamando a atenção e vão formar esse movimento, o orfismo, que é considerado um dos primeiros movimentos de transição da arte abstrata. Não é necessariamente uma arte abstrata, a gente vai ver aqui alguns exemplos, mas, sem dúvida nenhuma, ele já está flertando com isso. Os nomes mais importantes é o Robert Delonai, o Fernand Leger, o Leger, a gente já viu ele aqui em outros movimentos, ele vai transitar em vários estilos artísticos, não apenas no orfismo, mas também no cubismo, enfim. Temos o Francis Picabia, que também é outro exemplo de artista muito versátil, você vai encontrar obras dele em vários movimentos separados, e tem o Frantisek Kupka. O Kupka, junto com o Kandinsko e o próprio Delonai, são considerados os três percussores da arte abstrata. Os trabalhos do Kupka, por exemplo, aqui, daquele que vos fala, eu sou fascinado nos quadros deles, eu, se eu pudesse, teria réplica deles em cada parede lá de casa, eu acho simplesmente maravilhoso. Separei alguns aí, a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui, nesse slide, a gente tem aí a Catedral de 1913 dele. Dá pra ver que parece, a princípio, uma arte abstrata, né? Mas, como o próprio nome já indica, é uma representação de vitrais de uma catedral. Depois que você vê o nome e olha um pouquinho inclinado, você realmente começa a ver as janelas de uma catedral. Eu acho esse quadro simplesmente maravilhoso. Esse contraste de cores dá a nítida impressão de que a luz está passando, é simplesmente sensacional. Eu sou suspeito pra falar. O outro movimento também muito interessante, que é o caso do vorticismo, esse nome é fruto de uma elaborada tese intelectual do escritor Erza Pound, que é considerado um dos maiores poetas ali, escritores do começo do século XX também, morava em Paris, e ele vai ser, vamos dizer, o tutor intelectual desse movimento. E, em um dos vários textos onde ele estava, por exemplo, analisando o futurismo, ao comparar o futurismo à obra dessa nova geração de artistas, ele vai dizer que, enquanto o futurismo representava a imagem em movimento, o vorticismo apresentava a imagem num turbilhão, formando um vórtice. E, a partir daí, ele mesmo deu o nome de vorticismo. Então, você vai encontrar essas origens nos textos do Erza Pound sobre os movimentos de vanguarda. O nome pegou, ele criou esse nome do vorticismo e acabou pegando. Dentro das artes plásticas, o vorticismo vai ter uma influência muito forte da arte cubista e do futurista, óbvio, acabei de falar aqui agora, e a gente vai ter aí os seus principais expoentes, vai ser o Idran Lewis, talvez o maior de todos, o William Roberts, o Edward Wadsworth, Frederick Etchels e David Bomberg. São artistas de origem inglesa que tiveram seus trabalhos divulgados pela Europa e que vão ter uma grande influência. Uma coisa bacana também do vorticismo é que eles vão fundar uma revista chamada Blast, que vai ser editada pelo Lewis, e ela vai ser revolucionária em alguns aspectos, não só na linguagem, como também na tipografia. A Blast vai acabar tendo uma repercussão para além da arte, que vai inclusive chegar no meio da indústria gráfica. Eu tenho até ali, mais à frente, uma imagem da capa da segunda edição. E o próprio vorticismo, também flertando muito com o abstracionismo, assim como o orfismo, vai ter influências imensas no suprematismo e no destígio que nós vamos ver nas próximas aulas, inclusive na própria Bauhaus, que também vai ser assunto nosso de uma aula mais à frente. Vamos para a parte que eu mais gosto das aulas, que é ver quadros, imagens, esculturas, para a gente poder sentir do que os textos tanto falam. Separei aí três exemplos de orfismo, para que a gente possa tentar perceber um pouco as suas principais características. Vai ter momento que você vai ficar pensando, poxa, mas o orfismo, pô, isso aí não parece um pouco com o cubismo, não parece um pouco aí, sei lá, com o expressionismo. Gente, isso vai acontecer, isso é normal. Muitas vezes, como eu já comentei aqui antes, uma obra, ela é cadastrada, classificada, desculpa, com, às vezes, dois estilos diferentes, quer dizer, então não fica muito preocupado com isso não, porque os próprios artistas mesmo nunca gostam de ser rotulados como pertencentes a um estilo. Tem artistas que ficam a vida inteira brigando com crítico de arte por causa disso. Então, a gente tenta perceber algumas características básicas, a gente tenta ver quem é o artista, quando que ele pintou, aonde que ele estava morando, quem que influenciou ele, o que que ele falou sobre aquele quadro, aquela escultura, quando ele fez. E a partir dessas várias informações, quando, onde, quem, por quê, como, assim a gente vai juntando informações e vai, de maneira bem humana, ou seja, também com falhas, classificando um artista a obra de acordo com o tempo. Mas, não se preocupa muito com isso, se você fala assim, ah, poxa, mas eu não estou entendendo, eu achei que esse quadro era cubista e agora eu descobri que ele é orfismo. Vamos lembrar que o próprio orfismo foi chamado de cubismo órfico. Então, quer dizer, isso não está errado. Isso não está errado. Você só está, talvez, citando uma referência diferente da outra pessoa. Então, não fica muito preocupado com isso, não. Bom, nós temos aqui três exemplos que eu separei. O primeiro aqui, o Madame Kupka entre verticais, de 1911. Tem hora que eu me recuso a acreditar que esse quadro seja de 1911. Está aí essas cores, essas linhas verticais e você vê claramente o rosto de uma mulher no meio delas. Esse quadro está no MoMA de Nova York, talvez um dos museus de arte moderna mais importantes do mundo. E um caso pessoal meu, quando eu estive lá, eu fiquei uns 15 minutos parado na frente desse quadro. Minha mulher ficou até me cutucando. Falei, vamos embora, vamos embora, que a gente tem que ver outras coisas, né? Mas eu sou hipnotizado pelos trabalhos do Kupka. Então, eu acho isso maravilhoso. Como eu já disse, tem hora que não dá para acreditar que esse quadro é de 1911, de tão, vamos dizer assim, moderno, de tão contemporâneo que ele é. Do lado aqui, a gente tem a Danças da Primavera, do Picabia. Também esse quadro é muito, ele é muito influente, né? Ele mostra uma dança dentro. Dá para ver ali alguns corpos, os dois rostos, um próximo do outro. Parece que estão dando as mãos no meio de uma vegetação. É obviamente que as cores são totalmente arbitrárias. E você vê claramente uma influência fortíssima do cubismo aí. É um quadro também muito representativo desse movimento. E do lado, o Leger, que como eu falei, aparece em vários movimentos, estilos diferentes. Está aí a chamada Mulher em Azul, de 1912, que é considerada um dos primeiros quadros do Orfismo, né? Tem alguns autores que dizem que quando Apollinaire estava propondo o nome, ele estava pensando exatamente nesse quadro. aqui quatro exemplos de Orfismo e dá para ver como que o Orfismo é colorido, como que ele é alegre, como que ele é lírico e como que ele é sonoro também. Tem aquele texto, aquele livro que eu indiquei para vocês logo no começo do curso, Isso é Arte, do Hugh Gompers. Ele desenvolve um argumento muito interessante, baseado nos trabalhos do Kandinsky e também do Delonais, falando que o Orfismo em alguns momentos ele tenta representar o som, ele tenta representar a música, as ondas sonoras, ele estava muito influenciado pelos compositores líricos do começo do século XX e então é uma tentativa de representar essas ondas, esse som, essa vibração através de espinturas e o Robert Delonais talvez seja o que vai representar isso de maneira mais efetiva. Outra coisa interessante também do Orfismo é que você já começa a ver quadros utilizando outras formas para além do quadrado, do retângulo. Até então, milênios e milênios de pinturas, a gente sempre está vendo o desenho dentro de um quadro e quase sempre o espaço é de quatro lados, de preferência perpendiculares. Agora não, aqui você já começa a ver quadros ovais, quadros redondos, a gente tem aqui o contraste simultâneo, sol e duva, do Delonais. A imagem que abriu essa sessão, lá naquele slide lá de cima, onde eu coloco caminhos para a arte abstrata, também é um quadro chamado Contrastes Simultâneos também, só que sem o nome Sol e Lua, do Delonais, que também é considerado um dos primeiros quadros do Orfismo. Temos aqui o Augusto Mack, Formas Coloridas, o Augusto Mack também aparece muito no expressionismo, só que como a gente mostrou da outra vez, ele faz parte daquele grupo O Cavalo Azul e também a sua pintura é bem mais leve, bem mais lírica, agora vou ficar usando esse termo o tempo inteiro aqui, do que, por exemplo, o próprio expressionismo que a gente tinha visto na aula anterior. Temos o Leopoldo Sauvage, também esse ritmo colorido, também esse ritmo, ondas, de novo, o ritmo, a alegria de viver do Delonais, então eles tinham essa vontade de representar o som. Do mesmo jeito que o futurismo queria apresentar o movimento, o Orfismo, de certa maneira, vai representar as ondas sonoras. Dando continuidade, aqui a gente vê alguns quadros do Orticismo, em inglês, não são tão coloridos, tão alegres como o Orfismo, mas também são bastante interessantes. A gente vê ali o Dazzle Chips doca em Liverpool do Eduard, o Wadsworth, que é um navio, uma doca, naqueles estaleiros, mas você vê como que ele tem uma influência muito forte do futurismo, aquelas linhas, aquela imagem urbana, industrial, metálica, várias imagens geométricas formando na estrutura do navio, muito interessante esse quadro. Embaixo ali a gente tem o chamado Composição do Friedrich Etchels, também são formas geométricas, estruturas metálicas, a gente não sabe, parece que uma imagem vista de satélite, de um bairro, de um aeroporto, enfim, não dá para saber muito bem o que é. E do lado tem um quadro que eu acho muito bacana, ele não é um quadro vorticista, ele foi feito na década de 50, mas ele foi pintado pelo próprio William Roberts, que foi um dos membros que fizeram parte do movimento, e esse quadro é interessante porque ele retrata uma primavera de 1915 em Paris, no restaurante da Torre Eiffel, e o título é exatamente esse, Os Vorticistas, e ali você pode ver todos os principais nomes que participaram do movimento, inclusive do próprio escritor, do Erza Pound, tem lá o William Roberts, o Lewis, com a primeira edição da revista Blast, Blast na capa, temos ali as duas mulheres que fizeram parte do vorticismo, é sempre importante a gente citar as mulheres, infelizmente os livros nem sempre dão o espaço merecido, temos ali a Jessica Dismore e a Ellen Souders, tem uma imagem dela depois no próprio slide. Então eu acho interessante essa imagem, que não é uma imagem vorticista, mas é de um pintor vorticista representando todos aqueles que participaram do movimento ali naquela segunda década do século XX. Continuando, o vorticismo, algumas imagens também bastante importantes no movimento, temos ali um quadro da Ellen Souders que eu comentei no slide anterior, o Cânone de 1915, também uma obra, não dá para negar que seja uma obra abstrata, ainda que não fosse esse o foco do movimento, ainda totalmente. Temos do lado ali o Banho de Lama do David Bomber, também um quadro que sempre aparece como um belo exemplo do chamado vorticismo. Ali a capa da segunda edição da Blast, como eu falei, ela vai ter uma influência para além das artes, ela vai ter uma influência muito grande no seu material tipográfico, na maneira de fazer o texto, de representar os artigos, a influência, infelizmente essa revista vai ter apenas dois números, mas ela até hoje é citada como uma das obras mais importantes do início do século XX, está ali essa edição de 1915, pela influência que ela teve nas décadas seguintes. Temos um outro quadro também do Eduardo Wadsworth, que eu já citei antes, o Porto, dá para ver, parece mesmo uma foto de vista, de satélite, que é um porto, a representação dele, e temos ali também Paisagem, outro quadro dele interessante, que parece também um quadro cubista, mas a gente vê também essa questão das cores e a própria, e a própria, da onde que veio essa pintura, de da onde, de quando, quem, e quem que essa pessoa estava participando, de qual movimento ela estava participando, mas a influência do cubismo vocês podem perceber que ela é imensa. Apresentados o cubismo, o futurismo, o orfismo e o vorticismo, a gente pode fazer agora uma revisão rapidinha para a gente poder entender a importância que é a questão da arte abstrata virar finalmente realidade. Desculpe aí pelo trocadilho, mas não deu para evitar a brincadeira com a palavra abstração e realidade. Mas vamos lá, os artistas modernos não buscavam representar o mundo real de maneira naturalista, isso a gente viu lá desde o início das aulas, mas a arte até então ainda era figurativa, lembrando, a arte figurativa é aquela que representa algo perceptível no mundo real. Mas os trabalhos pioneiros de Kupika, Kandinsky e Delaunay tinham alguma relação com o mundo real. Para a arte representar algo sem qualquer relação com o mundo real, foi preciso abrir mão do naturalismo, isso o impressionismo fez, usar as cores de maneira arbitrária, tá aí o fovismo como o grande exemplo, quebrar e recompor o plano de observação, cubismo, abusar das formas e expressões, o próprio nome já diz, o expressionismo, romper com o passado e abraçar a contemporaneidade, e aí o futurismo é o grande exemplo, representar aquilo que é invisível aos olhos, a gente tem aí o orfismo, e até mesmo questionar se a arte existe de fato ou se é apenas uma escolha. E aí vai ser o dadaísmo, que a gente ainda não viu, mas veremos em breve. apenas uma pequena palinha, o dadaísmo vai ser um movimento artístico completamente anárquico, que vai questionar inclusive a própria essência da arte, será que a arte realmente existe? Será que a arte é? Ou será que a arte é quando? Esse assunto nós já tocamos lá na primeira aula, mas vai voltar aqui, importante aqui pra gente é isso, a arte moderna ela está questionando absolutamente tudo, até mesmo se a arte existe ou não. Mas ainda faltava alguma coisa, a arte precisava representar algo que simplesmente não existia no mundo real. A arte devia ser a glorificação daquilo que só o artista e mais ninguém saberia de onde veio. A arte deveria ser abstrata. Essa transformação virá na segunda década do século X, por conta de toda essa influência que a gente já viu pra trás aí, e da Rússia, inicialmente com o chamado raionismo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas principalmente com o suprematismo e o construtivismo e depois na Holanda com o chamado neoplasticismo, também conhecido como destígio, também veremos nas próximas aulas. Então olha só que interessante, gente, até agora a gente viu movimentos que são franceses, são italianos, alemães, na Inglaterra, que tem influência ali, que chega lá nos Estados Unidos, que pega um pouquinho da Espanha, a gente já viu isso tudo aí. E só que agora quando a gente vai começar a falar especificamente da arte abstrata, a gente vai para o leste europeu, a gente vai para a Rússia. a gente já tinha citado a questão do Kandinsky que passou ali pelos expressionistas, esteve na França, a gente também falou da Tamara Lempicka, artista da antiga Tchecoslováquia, que esteve na França fazendo o Art Deco, mas agora não, nós vamos falar de artistas que moram, vivem e produzem nos seus países de origem, no caso, principalmente a Rússia. Então é interessante a gente perceber que essa Rússia pré-revolucionária vai ser o berço daquilo que a gente vai chamar de arte abstrata. No começo da segunda década do século XX, as vanguardas francesas, alemãs e italianas já influenciavam o mundo todo. Na Rússia, um grupo de artistas e designers tentavam fazer uma síntese do cubismo, futurismo e orfismo, além das influências do primitivismo e da chamada arte naif. O que é essa tal de arte naif? A arte naif, gente, vem de uma expressão em francês naif, que significa ingênua. Então uma arte ingênua, uma arte, de certo modo, entre aspas, infantil. Eram artistas autodidatas que não tinham, vamos dizer assim, uma formação erudita por trás do seu ofício, que necessariamente não estavam preocupados com nenhum grande refinamento intelectual por trás de suas obras, e que também não tinham, ou pelo menos não tentavam ter um estilo próprio e muito menos participar de algum outro grande movimento acima deles. É quase que uma arte independente feita por diletantes de maneira espontânea, sem refinamento intelectual e sem nenhum treinamento técnico, acadêmico, enfim. A arte naif, como o próprio nome diz, uma arte ingênua, seria uma arte pura, uma arte sem vícios, uma arte sem preocupações, vamos dizer assim, superiores, elitistas. Então existe uma grande valorização dos artistas naifs, nós temos a arte naif no mundo inteiro, o Brasil mesmo tem vários exemplos desse tipo de arte. E você percebe desses artistas, desses jovens artistas russos, uma grande influência dessa arte naif, no caso, com os elementos culturais lá da Rússia, com também o chamado primitivismo, que eu já falei isso aqui antes, citando lá o Gompertz, o primitivismo está no DNA da arte moderna, ele está em todas, e esse grupo de artistas russos influenciados pelas vanguardas europeias e juntando essa arte tradicional, ingênua, popular da Rússia, esse pessoal vai formar um grupo chamado Valete de Ouro, esse nome bastante interessante, um nome divertido, exatamente queria mostrar a irreverência do grupo, e eles vão, vamos dizer assim, desde 1910 começar a produzir uma arte que tentava juntar essas vanguardas europeias da Europa Ocidental com essa arte local russa. Tem aqui um exemplo muito bom do Ilia Mashkov, que é o retrato do Adolf Milman, um alemão, e, desculpa, um russo também, e que você vê uma pintura que flerta ali com vários estilos, tem até aquela questão das três cabeças ali, lembra até um pouco o fotodinamismo do futurismo, ela tem quatro mãos, quer dizer, é muito bacana esse quadro, muito interessante. Esse pessoal do Valete de Ouros vai começar então a modificar essa arte russa, que até então era uma arte muito aristocrática, muito neoclássica, daquela época dos Kizares, do museu, o magnífico Museu Lermitage de São Petersburgo, que é o Louvre, alguns dizem que é o Louvre do leste europeu, mas, enfim, era uma arte muito aristocrática, e muito presa àqueles ideais tradicionais, então essa juventude, esses novos artistas, o Valete de Ouro, vai chegar para bagunçar com isso tudo aí. Em 1913, vai ser lançado o chamado Manifesto Raionista, esse raionista vem de raio, porque, segundo lá o seu principal teórico, o Mikhail Larionov, ele dizia que a arte deveria retratar os raios que o objeto reflete, então se o cubismo tinha que mostrar os planos, o orfismo tinha que mostrar as ondas, enfim, cada um tinha que mostrar alguma coisa, o raionismo tinha que mostrar os raios que saem das obras, e esse raionismo vai ser considerado um movimento muito importante para a criação da chamada arte abstrata russa. Esses trabalhos do Mikhail Larionov e a Natália Kosharova, tem imagens dela pintora maravilhosa, eles formavam um casal, saiu numa exposição chamado Alvo, realizada em Moscou, e também teve participação do Cachimim Malevich, que a gente vai falar muito dele daqui a pouco quando for falar do suprematismo, na próxima aula. Esses movimentos caminhavam cada vez mais para uma arte abstrata, completa. O que significa uma arte abstrata completa? Com o objetivo de ser um movimento de arte abstrata, que até então isso não aconteceu. Sem referência ao mundo real, nem mesmo ao som, tal qual o orfismo. Bom, então a gente vai ver aqui alguns exemplos do grupo Valete de Ouros e do raionismo. Vamos caminhando para o último slide dessa aula, que conforme eu prometi na última aula, tentaria fazer vídeos mais curtos e vocês já perceberam que eu não consegui. Bom, vamos lá, esse é um defeito que eu tenho, não posso fazer nada. temos aqui três figuras, três quadros da Natália Goncharova, que ela, como eu falei para vocês, ela participava daquele grupo Valete de Ouros e depois vai se destacar no chamado raionismo. O raionismo é interessante que depois de um tempo, inclusive ela e outros vão começar a fazer trabalho de design, vão trabalhar com fantasias, com teatro, com cenografia, com cartazes, então o raionismo tem uma característica interessante também para a história do design. O raionismo não é só um movimento de arte, ele também vai ter os desdobramentos pelo design que vão ser executados por esses artistas. A Natália Goncharova e o próprio Mirkaio Larionov vão fazer isso depois. A partir da década de 20, 30, vão começar a trabalhar com teatro, com arte gráfica, com cartazes, com publicações e vão fazer design de vestuário, enfim, vai ser um trabalho bastante interessante para além da arte da pintura, de quadro. Esses três quadros da Natália Goncharova é muito interessante, você vê ali a influência da arte naif, elementos culturais, locais, por exemplo, a fantasia do Serafim é uma presença muito forte da arte bizantina, esse uso do dourado, essas linhas verticais, essa figura geométrica sem sentimento de profundidade, bidimensional, isso é uma característica da arte bizantina que tem as suas origens lá no final do Império Romano, lá no antigo Império Bizantino, caminhando ali pela Idade Média, não é assunto nosso aqui, mas representa como que essa artista está fazendo essa união, desde várias referências locais com as vanguardas. temos do lado ali A Noite de Outono, também é um quadro que é muito bacana, aquelas três mulheres ali com véus e aquele cachorro, parece um quadro cubista também, mas ao mesmo tempo tem uma técnica de pintura, de degradê que é diferente, é muito interessante, é muito original esse tipo de representação, se vocês forem fazer pesquisa na internet sobre as obras da Natália Goncharova, vocês vão ver muitos cartazes e também rascunhos, skets, esqueci o nome do termo que é agora, mas de vestuário, de roupas, de vestidos e ver como que ela trabalhava bem isso. Embaixo ali a gente tem um quadro dela que avião sobre o trem é quase que um quadro futurista, você vê a influência, isso aí já é um quadro raionista mesmo, os dois acima são classificados como quadros do valete de ouro, os valetes de ouro não é um estilo para a gente, muito cuidado, estilo é uma coisa, escolha, uma outra, movimento é outra coisa, muito cuidado, valete de ouro é um grupo que você vai ter artistas ali que vão flertar com o fovismo, vão ter artistas que vão flertar com o expressionismo e por aí vai, o raionismo não, o raionismo vai ser um movimento que vai ter uma base intelectual, que vai ter uma proposta, que vai ter um manifesto, que vai ter um grupo de pessoas que estão mais ou menos dizendo a mesma coisa e no caso do raionismo a influência do futurismo é imensa, esse quadro aí também que é um dos grandes exemplos do raionismo, representa bem aí toda a força do futurismo como eu falei na aula anterior. E do lado direito do seu slide aí nós temos aí quadros do Mikhail Larionov, também o outro grande nome do raionismo, você já vê aí, também já uma arte já caminhando para a abstração, você vê aí uma fantasia da mulher com o moleque, que era uma fantasia para o balé, para o balé russo, chamado História Natural de 1916, que acaba tendo também um design de vestuário, mas que tem uma importância histórica enorme que está aí nos livros de história da arte. Temos ali o Cabeça de Touro ali de 1916, também um grande símbolo do raionismo, e talvez o maior de todos, o chamado raionismo vermelho de 1913, no canto ali, aquelas imagens, aqueles raios vermelhos um pouco mais escuros e amarelos representando luzes que se cruzando, quer dizer, e é uma arte abstrata, isso é uma obra abstrata e sem dúvida nenhuma é considerada uma das primeiras obras abstratas da arte moderna do início do século XX.